Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta. Você está diante de Ronaldo Barcelos. Gente, que voz interessante, hein? É, e digo mais pra vocês, é um baita compositor, hein? Vou explicar pra vocês. Bom, no reality ele revela que a música, cada um, cada um, a namoradeira, é, foi composta em 1982. E ele diz, até hoje essa música paga a minha conta de luz. Sabe por que ele falou isso? Simplesmente porque foi ele que escreveu, gente. É, e olha aí que felicidade, né? Um cara super alegre. Bom, ele surpreendeu a dizer que o sucesso de Claudio Zolli é da sua autoria. Terceiro dia de audiência e de audições, as cegas, o The Voice e mais. Ah, olha só, Ronaldo Barcelos, de 67 anos, soltou a voz com a música Cada Um, Cada Um, a namoradeira. Sucesso de Claudio Zolli, ou melhor, sucesso dele. Assim que terminou sua apresentação, com todas as cadeiras aí viradas, hein? Olha que coisa interessantíssima, hein? Olha aí, todo mundo virando, todo mundo curtiu. Quando ele abriu a boca, soltou a voz, né? Bom, Cláudia Leite disse que a canção parecia ser de sua autoria. Em seguida, a técnica foi surpreendida com a seguinte resposta. Ela é minha. Eu fiz em 1982. E até hoje ela paga minha conta de luz. Contou Ronaldo, com um tom assim, vamos dizer, de alegria, né? Um tom assim de, vamos dizer assim, pra surpreender todo mundo, né? Pois é, gente. Cláudia ficou boca aberta com a informação. E mais, ela foi escolhida por ele pra ser a sua técnica. Sabia? Ela disse, eu estou muito honrada. Você contribui para essa música brasileira linda que a gente tem. Eu que quero aprender com você, ressaltou ela. E Cláudia tem razão. Confira a história aí, ó. A história dele simplesmente é de composição. Ele escreve música já faz tempo. E essa música foi gravada pelo Claudio Zolli. Que na época, em 1980, foi um baita sucesso, vamos dizer assim, né? E aí, gente? A voz dele é macia. A voz dele é muito legal de se ouvir. Tem muita técnica e muita afinação, além de uma interpretação, né? O que vocês acharam? Vocês acompanharam ele aí? Deixa eu ver a idade dele aqui. 67 anos, hein, gente? Ô, esse programa está cada dia melhor, mostrando umas feras, né, cara? Pois é. Tem que dar oportunidade para essa galera aí também, esse pessoal que praticamente formou gerações, né? Claudio Zolli, olha a música. Cada um, cada um. A audições às cegas. Ainda é a primeira temporada, porque esse programa é inédito no Brasil, né? É inédito. Nunca houve um programa no The Voice com mais de 60 anos. E esse daí tem 67 apenas. É, um mocinho, né? Perto das cantoras que passaram aí com 80. Bom, gente, é isso aí. O que vocês acharam? Comenta, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação e já sabe, comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL